Bem-vindos a Ação Nerds, eu sou o João, esse é o Caldeirão e hoje a volta do Superman à TV. Olha, eu não sou muito de fazer review de episódios seriados, sabe? Mas o primeiro episódio de Superman e Lois me deixou tão impactado que eu tenho que falar sobre ele agora. No Caldeirão, né? Eu me senti assistindo Smallville, a verdade é essa. Parece que eu tinha voltado lá para os anos 2000 e estava assistindo de novo Smallville. Eu confesso que eu sou uma das pessoas que criticou bastante o Tyler Horsley quando apareceram as primeiras fotos de divulgação da participação dele em Supergirl. Além do Tyler, ele tem um problema que ele não é nem um pouco fotogênico, sabe? As fotos dele são bizarras. No entanto, quando você vê ele em ação, a má impressão se dissipa e ele incorpora o Superman como há muito tempo a gente não vê em live action. Ele tem presença, ele tem carisma e o mais importante, ele gosta de ser o Superman. Ele está sempre com um sorrisinho no canto da boca. Quando ele saia voando na série da Supergirl, ele sempre dava uma piscadinha, assim, depois de salvar alguém. É o tipo de coisa que nós esperamos do Superman. Porque o Superman, ele é, acima de tudo, a esperança. E aí, quando foi anunciado a série Superman e Lois, eu estava ansioso, de verdade. Primeiro que eu sou muito fã do personagem, quem me conhece sabe que eu sou fanático pelo Superman. E olha, o primeiro episódio é simplesmente maravilhoso, é incrível o que eles conseguiram fazer. A pegada é totalmente diferente das outras séries da Cetado, sabe? É uma pegada mais adulta, mais humana, mais pé no chão. Mais humana, não sei se é possível usar essa palavra, mas essa expressão. Mas ele é mais pé no chão. E isso me agradou bastante. Eu estava conversando com o Marcos, do canal As de Paus HQ. Aliás, o canal As de Paus HQ é espetacular para você que gosta. Tem muito review bacana lá de farin quadrinhos. Você vai adorar, eu tenho certeza. E eu estava falando com o Marcos, e ele disse uma coisa que é verdade. O foco da série é a família. A Lois, ela é o centro moral do Superman. Os filhos são o coração do Superman. E você vê claramente que o Superman procura ser um herói melhor por causa da sua família. A trama mostra, basicamente, a descoberta da identidade secreta do herói para os filhos. Os filhos ainda não sabem que o pai é um herói. E a revelação, a princípio, é um choque. E eles têm que trabalhar com isso. Porque a Lois quer muito que os filhos saibam, porque ela acha que os filhos podem ter poderes. Mas o Clark está reticente, porque ele acha que talvez só um deles tenha poderes e o outro não. E é aqui, a meu ver, que o episódio acertou. Os irmãos são completamente diferentes. O Jonathan, ele é o atleta, é o despojado, ele é o destemido. Ele é o filho perfeito, entre aspas. Está sempre de bem com a vida, dando risada, sorridente. Até as suas roupas são mais coloridas, são mais vibrantes, são mais claras. Enquanto o Jordan, ele tem uma espécie de transtorno antissocial, ou algo do gênero. E ele é mais retraído, sabe? Ele é mais para dentro. Ele tem ataques de ansiedade muito fortes. Ele usa roupas mais escuras, refletindo a personalidade dele. Então, os dois filhos são opostos, mas que, de uma maneira ou de outra, eles se completam. Isso é muito bom. Esse primeiro episódio, realmente, me conquistou, de verdade. Tem ação, tem drama, tem suspense, tem conflito familiar, tem vários interés. Um que a galera já dou falando, o ator de direito, sobre a aparição do primeiro uniforme, do uniforme clássico do Superman, dos anos 40. Nós nunca vimos esse uniforme antes. Você vê que é o tipo de coisa que é feita por pessoas que amam o personagem. Tem outra referência muito boa. O Superman vai salvar uma usina, enfim. E aí, ele usa o Super Super e congela o lago. E ele pega um pedaço do bloco de gelo e leva para esfriar a usina. E tem uma cena idêntica a essa, o Superman 3. Em 1983, do Richard Lester. O filme do Christopher Higgins, O Lago de Paixão. E quando eu vi essa cena, eu automaticamente vi uma lágrima aos meus olhos. Essa que é a verdade. Eu adoro o personagem, né? Eu adoro o Superman. E os diálogos? O episódio, ele é muito bem escrito. Tem duas cenas. A primeira é envolvendo o General Lane, o pai da Lois. Que aqui ele sabe que o Clark é o Superman. Isso é muito bacana. E tem uma cena que ele fala para a Lois. Você sabia, Lois? Você sabia? Eu te avisei desde o início. Você se apaixonou pelo Clark, mas você casou com o Superman. E o Superman tem responsabilidade com toda a humanidade. Isso é muito forte. Isso é muito forte. E a segunda frase, que foi a frase que destruiu o Clark. E destruiu, acho que todo mundo que é pai. O Jordan, quando ele descobre que o pai é o Superman. E o Clark está tentando, de alguma forma, justificar por que ele não falou. Por que ele mentiu para o filho. E ele fala para o filho, eu vim a esse planeta para salvar a humanidade. E aí o Jordan olha para ele e fala assim, pois é. Você nasceu para ser um herói. Você nasceu para salvar a humanidade. Mas não nasceu para ser o meu pai. Nossa. Aquilo pegou. Aquilo pegou fundo. Aquilo pegou fundo demais. Os diálogos são espetaculares. O elenco da série também tem que ter destaque aqui. O Tyler está confortabilíssimo no papel. É impressionante. Eu acho que ele vai calar a boca de muita gente. Ele pode não ter o carisma do Christopher Reeve. Ou o porte-atlético do Herman Cavill. Mas ele tem muito amor pelo personagem. A gente percebe isso em cada cena em que ele está presente. Ele passa toda a visão do Superman. Ele passa tudo o que o Superman representa. E ele sempre tem uma atitude esperançosa. Essa abordagem vem do roteiro. Vem dos produtores. Mas também vem do Tyler. E isso é muito bom. A Bitsy Tullock está bem com o Lois. Ela lembra bastante a Margot Titor. E ela é o centro moral do Superman. Sabe? Tudo o que o Superman faz passa pela Lois. E a atuação dela é contida. Mas ela está muito bem ao que ela se propõe. Eu gosto bastante da atriz. Mas o destaque aqui é mesmo os dois atores que são os filhos do Superman. Eu não pensei que vem um deles. É o Jonathan e o Jordan. E eles são incríveis. Incríveis. O rapaz que faz o Jonathan, que é o esportista. Ele passa a ter toda uma vibe alegre. Divertida. Que é muito bacana. Em contrapartida. O rapaz que faz o Jordan. Que é mais introspectivo. E que é o papel mais difícil. De se interpretar. Eu imagino. Ele está muito bem. Ele tem muitas... O clichê está... Ele tem muitas camadas. E você consegue acreditar em cada uma delas. É um trabalho realmente espetacular. Inclusive eu achei o ator que lembra um pouco o Tom Elling. Mais novo. Eu não sei se foi proposital ou não. Mas isso é muito bacana. Muito legal. Enfim. Superman e Lois. Já começou de uma maneira positiva. Extremamente positiva. Eu adorei a série. Eu acho que... Será que vai tomar essa pegada. Ela tem tudo para ser uma das melhores séries da temporada. Ah, uma coisa. O roteiro é muito bem feito. É muito bacana. Explorar esse lado. Que nós não conhecemos do Superman. Porque a série mostra. Que o grande inimigo do Superman. Não é só o Lex Luthor. Não é só o Brainiac. Não é só o Apocalipse. Claro que eles também são vilões. Na vida dele. Mas que o principal obstáculo para ele hoje. Para o Superman. É a vida. E o mais importante. É a vida a dois. A gente sempre escuta falar. Que o Superman e o Elois. São apaixonados um pelo outro. E que o Superman faz tudo pela Lois. E vice-versa. E é bacana acompanhar eles casados. Com filhos. Enfrentando os problemas do dia a dia. Inclusive o relacionamento dos dois. Tem algumas rachaduras. Como um casamento normal. E a cena de abertura. Que já estabelece o herói. Contando toda a origem dele. Nos primeiros 5 minutos. É de fazer qualquer fã chorar. Com certeza. Enfim. Se deixar eu fico aqui a noite inteira falando do Superman. Eu sou apaixonado. Pelo personagem. Como já falei aqui. Há umas 15 vezes. Eu acho que o Superman e o Elois. Só mostra que quando o Superman é bem trabalhado. Quando ele é bem escrito. Ele rende histórias simplesmente espetaculares. Eu ouvi muitas pessoas dizendo que. Ai hoje em dia o Superman não cabe mais. Ele é ultrapassado. Ele é antiquado. Não. O Superman. Ele é o escoteiro. Ele é o herói. E mais um do super homem. Ele é um homem de bem. E nós. As fãs do personagem. Agradecemos. E muito. Essa abordagem. Obrigado. CW. Obrigado. HBO Max. Por esse presente. Porque esse primeiro episódio. Foi realmente. Um presente. Vou ficando por aqui. Um beijo. Para o meu pai e minha mãe. Para você. Você é isso aí. Um beijo. 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 Um beijo.